E aí, pessoal? Aqui é o Matobair e bem-vindos, galera, a mais uma partida de Civilization VI. Estou jogando aqui a última partida da primeira fase, né, da fase de grupos. É o mapa no mapa interno, jogo no mapa interno. Tá eu de GranColombia, Senushina de Rússia, Toninho de... Toninho não colocou a tag. Toninho de Mongólia e Hugo de Kree. E aí, o jogo está sendo gravado, obviamente, transmitido. E é isso aí. Vamos lá. É... É, seu café? Quais foram as... É bom, é bom. Tem um campus ali em cima, ó, também. A gente compra banana. Do Kree tá bom. A gente acha que é melhor comprar pro Toninho, ou não? Não. Pô, eu acho que onde ele tá é melhor. É, melhor, melhor, melhor. Demisclips. Tipo, ele tem os dois, agora já mexeu. Tipo, é porque esse café aí, você não precisa fazer cidade em cima dele. Você já vai trabalhar ele como tá inicial, você já vai ganhar cultura, sabe? Gente, meu release tá muito ruim. O meu também tá um lixo. É, o meu tá parecendo com o seu metal. Sim. E eu ainda dei um misclick aqui com o meu settler. Nossa. Assim, vou perder só um turno, né, porque no próximo turno eu posso voltar e fundar. Mas... Assim, gostei do zé que tá melhor. Ah... Esse nut ali tá bom também, né? Se eu afundar aqui, eu pego o cerro, certo? Mas o spice não, né? É, acho que não. É, o spice você pega eventualmente, mas não é muito... Tipo, é melhor pegar esse spice com outra cidade. Seu problema é ter... Ah, lá em cima do spice você... Ah, não. Tô quase mudando pro nosso turno pra pegar o spice. Porque se eu andar um pesquinha, eu acho que eu pego o spice. É, você pode comprar esse. Eu acho... Que os nossos nichos não foram muito bons, né? O que vocês acham? Não tem questionado. É, o meu foi ótimo. É, Sinushna. Porra, você não ia falar. O Sinushna... Ele tem que nascer com uns negócios de quatro. É a única pessoa que começa com o Especialinha na Neve, velho. Pois é, velho. Segunda vez, seguida. Eu nunca vi ninguém que fauna no Especialinha na Neve. Nunca, nunca. É isso, mano. É o Bias. Velho, eu acho que eu vou fazer aqui mesmo. Eu não quero perder o turno, não. Você acha que eu vou pra cima do céu? Acho que eu vou fazer aqui mesmo. Você trabalha o velho, depois você trabalha 3-1. Você vai crescer por 2-3, eu acho. Não esquece de mudar a capital, Toninho, porque você já não mudou o nome. Sem, sem, desculpa. Tá. Então tem alguém pra esquerda, a Rússia. Entre a Rússia e o Kri, deve ter alguém. Eu já peço dinheiro pra vocês pra comprar a banana? Calma, o cara já começou, né? Não tem dinheiro. Não vai ter como. A banana vai custar 25. Ah, não, mas no próximo turno você vai comprar ainda. No próximo turno você pede. Ah, já vou mandar já. Qual mapa? É mar interno. E aí, Tomás? Se anúncio na principal ruim é lenda, exatamente. É remap ou scrap, gente? Scrap. Passam só as votações. Eu tô altamente tendencioso pra um remap. Vocês mandem aí, velho. Eu não posso falar nada, que o meu espal tá ótimo. O meu espal também tá bom, então é vocês que sabem. Acho que o que eu vou tentar vai ser posicionamento no mapa. Eu e o metal tamo sem produção, velho. Esse que é o que eles... Sem produção? Ah, eu tô achando sem produção. Não tem árvore, velho. Não, mano, mas você tem colina, pô. Você tem uma árvore 2x2 ali. Você tem ovelha, seu, pô. Não tem o que eu dar chopp, né, não. Não, mas não preciso de dar chopp. Eu já tenho chopp aí, gente. É, o metal tá pior que você. Você ainda tem produção, pô. É, eu tô pior, principalmente porque eu olhei mais do mapa e não vi nada. Já comprou seu batedor, Lugo? Não. Pede dinheiro aí? Ele comprou, foi a banana. Ah, tá, é verdade, é verdade. Sei que você tá comprando. A questão é as próximas cidades. Se elas estiverem bem ruim, a gente dá o remato. E tipo assim, posicionamento vai mudar tudo, né? Não tá tão ruim o posicionamento no mapa. É, e assim, a gente tá juntinho aqui. Que os caras vão estar juntinho lá. Aí, marca o mapa. Você marcou o mapa, Betão? Não. É só, só preciso o Toninho marcar lá embaixo que é sucesso. Toninho, você não tá tão ruim. É 5, 5, 5, 5. Eu ganhei um construtor, né? Véi! Toma a roda, só. Nossa, aqui não tem nada no Rio, ó. Tem zero recurso. Eu não posso comprar a especiaria, não. É 35, eu preciso só de... Eu só preciso de 34, Tio. Pede aí, mano. Só mais 10. Caraca, o cara já ganhou um construtor, já que é dinheiro pra comprar a especiaria. É, eu não tenho lugar pra segunda cidade, não. Eu ganhei gold, quem que é o gold de volta? Nossa, cenote. Por enquanto, não. Cenote tá muito bom. É, véi. Fora desse negócio de remap é que alguém tem que se entregar, né? Tipo assim, se a gente pedir e os caras... Não, é pelo voto anônimo. Por isso que eu uso o mod. Ah, e pra direita, né, tal. Hã? E pra direita. É, eu tô indo lá agora. Mas, tipo assim, tem uns recursos ali, mas não tem água. Até agora. Eu gostei do nosso posicionamento no mapa, véi. Que, tipo, as nossas duas civil e militar estão nas pontas. Só que eu acho ainda... Ah, os outros dois é pocket. É, talvez não tenha ninguém entre o Cri e a Rússia, mas... Eu acho que não tem ninguém. Acha que não tem ninguém aqui entre a gente? Acho que não. Os caras estão todos os quatro juntinhos. É, esse mapa parece que nasce assim, realmente. Esse mapa tem muito espaço vazio, então, sabe? Mas é mais provável que tenha duas pessoas embaixo, duas pessoas à direita. Gente, vocês estão vendo uma segunda cidade aqui no meu painel? No meu mapa. Eu vejo ali no vulcão. Mas eu torci pra ele melhorar os tempos. Olha aí, velho. Não tem nada. Nada. Tá muito ruim, né? Tipo, eu não tenho rio. O único lugar, o único rio que eu tenho, não tem nenhum recurso a mais. Assim, é um rio... Tudo bem ter umas colinas, um, dois. Mas nem pra ser colina de... Pra daria, pra ficar mais equilibrado, pra andar com um pouco de comida também. Caralho, alguém lá vai pegar proteão antes de mim, eu acho. Não, essa bala na sua não vai durar muito. Depois você corta ela, o vulcão vai quebrar as duas. Caralho, o Tile que o Hugo achou, 4-2. É mesmo que eu tinha neste, gente. Talvez tem uma cidade no sul do seu scout metal. Não sei. É, tem uma ali bem longe. Agora, onde que eu vou fundar minha segunda cidade? Só se for ali na esquerda. Gente, eu não tenho absolutamente... Eu posso fundar naval. Eu vou brigar com o Japão no mar. E fundar só a cidade de aqueduto. Ah, não tenho o que saber, mas... Mas aí, vocês querem remato? Se vocês quiserem, a gente vai, mano. Eu, tipo assim, o meu melhorou. Seria remato. É, você tem alguns lagos, né, pelo menos. Meu problema maior, eu acho, são as cidades sem crescimento, sem água. É, e tu não tem muita produção. Dá o pauzinho. É, você teria que ir naval. Você acha que você consegue lidar com o Japão naval, não? Vai. Se eu focar nisso... Ágara. Porque você é a Colômbia, né? Tipo, você tem aquela questão de você... O pai bater no mesmo turno, né? É um buff pra caralho. Sim. Se há, graças, brigas pro oceano, tipo, num brigo no house. Talvez seja depois ele costar. Eles voltaram muito rápido. Eu acho que eles não querem remato. E aí? Assim, na minha opinião, o jogo dá pra ir. Mas aí é com o Metal. Se ele acha que tá muito ruim, a gente dá remato. Ah, mano, as vezes... É, eu acho que se fosse o Metal, dá mais remato. É, eu acho que, tipo, o 1 vai sair ruim, Fraga, eu acho. Eu acho que não. Se tivesse um laguinho que fosse aqui perto de mim, sabe? Porque, tipo, igual a situação ali do Toninho. Tá relativamente tão ruim quanto eu, mas pelo menos ele tem água. Você vai costa, não? O recurso tá abundante? Não. Não sei. Ah, então é isso. Vamos votar sim. Vamos votar sim. Exaltaram, não. É arriscar, mano. Tipo, eu acho que... Tava muito fraco aquilo ali. E provavelmente o lado do Metal é onde vai nascer a galera. Exatamente, foi o que eu tava pensando. Ah, mas é a Colômbia. É, tudo bem. Só Colômbia. Ele é a Colômbia, mas ele... Aí a próxima nasce a Rússia. É. Mano, aquela capital ali... Vai bater, sei lá, 20 de produção no máximo. Tá horrível aquilo ali, Sam. Não, a minha capital tinha produção, só não tinha crescimento. Minhas cidades, no geral, elas não iam crescer muito. Aí, por consequência... Nossa, muito melhor esse meu painel. Agora a gente tá um pouco mais afastado. Mongólia tá sozinha. Com início muito bom. A Rússia tem seda, um cervozinho. E o Cri tá descendo. Ô, meu tal, tu que manja mais do jogo. Confere isso, que eu sempre fico na dúvida. O que é chique, a carta que deixa ele mais barato, é a que deixa os cavalos mais baratos? Você pega em monarquia ou é que deixa os range mais baratos? É range. É range, pô. Então, mano, se for range, não é monarquia. É feudalismo. Eu achei na internet que os dois servem, mas eu fiquei na dúvida, né? Teria que fazer o teste. Eu, honestamente, não sei dizer, assim, exatamente. Eu geralmente vou por monarquia, mas ele é, tipo, ele é um cavalo que é range, então. Eu acho que é monarquia. Ah, e aí? Como é que tá o... Ah, a gente pediu remap, né? Não tem o que fazer. Só joga agora. É, o meu continua uma bosta, mas é... Não, o seu tá um pouco melhor, Toninho. Você tem Spice do celular? Você tem vários painéis 2.2? Agora eu tô igual o Toninho. Na rodada anterior. Ah, eu não tinha visto a especiaria. Verdade, não. Não tinha especiaria. Cadê vocês? A gente tá na parte de baixo, na metade de baixo do mapa. Nossa, o do Hugo ficou muito ruim. Tem. Vindo daquele outro. Deixa eu ver o metal. O metal nasceu bem, até. Ah, e aí, Lady Arwen, bem-vinda. O problema é que a parte... Valeu, Leozinho. É um monte de... Polina. O que que eu coloco o problema? Não vou poder construir lá o Make-up, né? Não, você pode. Ah, não. É exceção, pô. Você pode construir. Eu só falo pra você aproveitar os flash tiles também, cara. Eu, particularmente, não sou muito fã de colina planície. Pra você construir. Porque fica... Você faz mina e fica um painel muito desbalanceado. Sem crescimento. A não ser que você tenha, obviamente, alguma coisa pra balancear em crescimento forte. Se eu mover, eu vou perder os dois, dois. Acho que vai fazer em place, não. É, e se eu mover... Eu tô começando com o Minimal Husband aqui, tá? Hum, verdade. Será que não é melhor? Não, é verdade. E ele está perto do Spice também. É, eu vou ficar aqui, não. Acho que eles vão pedir remap. Porque, pelo posicionamento aqui, tem alguém no meio da gente. Tem alguém, tipo... Talvez tenha. Tem um sanduíche. Por isso, falando dos motivos também que me influenciou a gente pedir remap no outro. Porque eles voltaram muito rápido em não. Eu acho que eles estavam com inícios bons, muito bons. Sem ninguém desbalanceado pra baixo. E aí, vocês vão ficar enviando ouro pra eu comprar os scouts? Pelo menos um scout seria interessante você ter... Você achar um estado de estado farmar mesmo. Quando ele dá um ouro, a gente manda. É porque seria legal a gente comprar o Spice do Toninho também, eu acho. Ó, eu já vi o mar aqui. Tem um rio do meu lado. É, acho que pro Toninho... A gente pode priorizar, então, o Spice do Toninho. Quanto mais cedo ele comprar, melhor. E o... O Kree faz um batedor e, eventualmente, a gente compra outro. Quando tiver o dinheiro. Ei, Tiesca, bem-vinda! Caralho, mano. O meu último spawn, minha capital ia crescer em dois tons. Que nojo, assim. Chegando o construtor ainda, mano. Eu ganhei também, velho. E aí, Gomes, valeu pelo diamante. Vamos aqui, pra cima deles. É. Quando ela sai de cima de um recurso, tem alguma vantagem ou só questão do posicionamento? Tem vantagem, Coreia. Você pega o bônus do painel. Você tira a feature. E, às vezes, o recurso. Oi? Quanto? 25. Oi! Andei. Andei também. Olha lá. Ué, eles já querem remap, então. É, é bom que a gente ganha tempo. Não precisa jogar. Eles já querem. Sim, Jefferson. Hoje eu tô jogando. Fomos de remap e agora o segundo remap. Agora já era. O mapa que a gente nasceu, já foi. Esse remap aí... Vamos ver. Agora é o veredido. Agora eu vou nascer no deserto. Ó. É, sempre assim, mano. O primeiro é espetacular, o segundo é médio e o último, se assim for. Ah, ontem não foi assim, não, Seninho. Tô brincando. Ó. Em questão de posicionamento, está bem. O Senus não vai ter o que reclamar do spawn dele. Quem? O Senus. O Toninho vai reclamar um pouco. Mas, assim, eu prefiro o spawn do Toninho do que do anterior. Eu prefiro colina de Grassland. E o spawn do Metal tá mais ou menos também... Nossa, o do Hugo tá massa. Ah, o spawn Toninho, né? Vamos ver pro lado bom. Dá pra eu dar blush na mão, se eu não... Cara, meu spawn tá insano. Ih, meu jogo crashou. Bom, mais o remap. Exception, S's, Violation. Mas aí é o mesmo mapa, né? É só você entrar de novo. Ah, peraí, peraí. Vamos ver se todo mundo tá vendo o mesmo mapa. Porque, tipo, assim... Pois é. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Pelo da pedra. É, o Toninho tem duas pedras. É, o Toninho tem duas pedras. O Senus já tem várias ovelhas. Ó, fala o Senus. Que isso. O Kri tem do lado de um marfim, ovelha. Eu tô triste também, não. É, eu tô um pouco. Eu tenho uma pedrinha só, tadinha de mim. Eu tô um pouco. Mas é a vida. Tá melhor do que aquele outro. É. Não, o seu tá melhor, Metal. Tô vendo um monte de floresta ali. Você vai ter como mudar de chocke. Sim, sim, sim. É, com certeza. Aquele primeiro... Só num popo gato. Aquele meu primeiro lá. É, eu vou direto pra ele. Se você quiser, você pega ele pela metade e vai em Potter, sei lá. Tipo, eu acho que você é o único que faz sentido em Potter. Nosso único pequeno problema é o Senus. Eu tenho que expandir pra baixo na direção dele, eu acho. E o Kri, na minha direção, a Mongolia, só conecta no Kri ali e depois vai pra direita. O Kri tá de boa, o que é muito bom, porque ele pode fazer as rotas pra gente. É safe. Ficar no Gold, no Sim. Acho que a chance de ter alguém entre nós dois é mínima. É, entre vocês dois é mínima. Entre eu e você, talvez. Entre eu e Senus, talvez. Apesar de que eu acho que não. Eu acho que eles estão pra baixo e pra direita. Aí a minha intenção é descer pra expandir na direção do Senus. Quem sabe fazer estados ali pra guerrear junto com ele na fronte de baixo. É, aí é a SEG Protocols, vem isso. Bom, vamos lá. Andou. Scout. Scout. Onde? Husbandry. Eu tô indo em uma husbandry, que é a mesa do Toninho. Ninguém vai ser, né? Eu passei o Toninho, não sei pegar nada. Esqueci. Vai pegar o meu. Mas você não fundou a cidade, ui? É, é verdade. Foi por isso. Senus, nos seus brancos mentais. Dessa vez eu não sou branco. Até que não pra fundar a cidade é B. É, mara interna. Ó, já tem água ali. Caraca, eu odeio, bro. Ah, tem um dor? Antes também. Alguém tomou desse sincrona não. Só o sincrona não. É, vocês já mandam ouro agora? Não, né? Não, não vai adiantar. Não vai dar pra comprar ouro. Metal, você podia ir em mineração, não? Beleza. O... Ah, ele tá em pottery, né? O Kree. É, ele sempre te vai... Astrologia, né? Astrologia, né? Astrologia. Se quiser, eu faço daqui a 10 minutos. Ô, louco. O McGregor valeu pra seguir o Arsus também. Achei de zoologos perto da cidade dele. Ah, é. Já dá pra comprar o... Mas talvez pelo posicionamento não é melhor comprar para mim? Verdade. Porque o Kree não vai encher ninguém. Dá refilho. Pra eu ver quem tá aqui do meu lado já. Mandei, Sinuxo. Vamos tentar combinar, tipo, o máximo possível. Quando alguém pedir dinheiro, as pessoas enviam. Nossa, por dois, hein? Do que a pessoa que precisa pedir, tá ligado? É, verdade. Como é que é? Tipo, eu achei um... Quando a pessoa... Quando a pessoa precisa de dinheiro, a gente envia pra ela, em vez dela pedir. Eu acho que é mais rápido, tá ligado? Eu acho que não, sabe por quê? Eu acho que a pessoa que pede, que precisa, eu acho que ela tem que pedir porque a outra pessoa tá em outro jogo, outra mentalidade. Às vezes pensa assim, nossa, quem que é o Hugo? Tá, o Hugo aqui é o Kree, né? Tá, ele precisa de quanto? O Hugo simplesmente pede e fala assim, galera, aceita aí. O negócio é no começo assim, que são quatro. Aí, talvez sim, mas quando é um pra um, aí você só pede. Porque quatro é difícil, você pede pros quatro. É, nesse caso sim. É, essa é a parada. Boa noite, crazy man. Dan Hayat, valeu pelo irmão. Quatro pedidos, enquanto as pessoas só clicam uma vez. Dois deram remap, agora é jogo, é a partida final, é o mapa final. Dá esse sentimento aí pra mim, mano. Parana sem água. O fato desse mapa é que não tem muito rio. Será que aquela montanha tá fechada ali, Kree? Falar nisso, muda seu nome da cidade, o Hugo. É, eu tô pensando nisso aí. Nossa, o lugar fechado, maravilha. Maravilha, não. Maravilha. Cara, não quer fazer troca o metal não, só quando furar a parede. Cara, eu queria muito fazer uma cidade aqui. Vou pegar dinheiro militar de túnel. Sai do 4G sim, Fihocar. Os mapas são pro sorteio, escolhidos, escolhidos, feiciones. É, a galera vai banindo os mapas até sobrar um, que é o mapa que a galera vai jogar. Não tem muita cidade de aqueduto, velho. Aqui, ó, pra cá zero água. Tá, vamos começar a planejar as cidades. Tá, eu só tenho um cavalo. Gosto demais. A roda comercial ainda não posso fazer com ninguém. Precisa achar um caminho livre, desimpedido entre você e o... E a Mongólia. Vem explorando aqui pra esquerda, que eu vou explorando aí pra direita. Melhor você explorar pra esquerda também, ou... Vou mandar o meu próximo batedor, sei lá. O guerreiro também tá aí, né? Vai fechando. Sei lá. Ah, fechou. É, tá fechado. É bom pra vocês fazer um campos ali, é bom pra defesa e tal. Mas eu acho difícil ter alguém entre nós dois. Vou fazer o meu settler agora, beleza? Ó, eu peguei uma relíquia. Vou fazer um bate-dope. É assim, né? Que muito, né? Bom, que você pega o settler, né? É, eu tô pensando... Porque você vai pegar o... Tundra, né? Tá, terminei mineração. Vou de cavalo. Preciso melhorar a velocidade aqui. Pior mapa? Tem uns muito doidos, velho. Esse mapa aqui não é bom pra naval, gente. Bom, a gente é mais balanceado, mas... Eu não preciso de fé, não. Nossa, ganhou um construtor. Tá bom. Um de nós ganhando, tá sim. Lá de deserto. Eu preciso de um gosto. Comprar o Tile e fazer o... Unisight. Eu ganhei um scout. Aí sim ganha um scout com o Cremance. Eu ganho o quê? Ganho o... O abenço, sim. Um de lá de pra baixo daqui. Ou eu podia fazer também em cima da... Nossa, eu vou pegar um daquela pedra, hein? Dio, amigo. Pézinho massa. Eu acho que vai ter cavalo aqui, então já desce. Eu tô clicando nela. Ah, tem que ter o wake up. Não, não tá aparecendo como opção de rosa. Tá longe demais, será? Eu acho que tá. Valeu, Perlei. Eu vou esquecer, com certeza, mas... Só da gente... Tipo, eu sempre passo o turno antes de passar, então a unidade me alerta de novo. Bom, já é má. Não tem dinheiro aí, Soninho. Não tem malho no jogo, não. Tem. Quem achou quem? Egito. Perto do... Sinuxo? Egito. Quem achou o Egito? O Éu Manguário. Ah, boa. Eu precisava de... Mas você vai precisar do scout. Eu queria comprar um scout pra eu levar na sécula. Vou te mandar um, Luiz. Manda dez. Vou pedir pra... Manda dez que eu compro no próximo. Mandei. Vamos pra agora. Não tinha cavalo aqui, velho. Falei na frente, tem que mudar o posicionamento. Vem pra cá. É sim, esse vai ter. Puta merda, hein. Tem um campus... Faz cinco aí. Você corta as ovelhas, mas não sei se compensa, né? Isso é que cria. Olha, ele tá bem perto de mim. Eu tenho uma maravilha aqui também. Sim, tá perto de você? Meu Deus, ele tá coladinho. Já vai fazendo o grande general aí. É, a carruagem dele, ele... Eu não lembro se é cavalaria. Pois é, eu acho que é range. Eu acho que é range. Eu nem tiro e aproveito. Não, mas você tem que ir general. Acho que é jeito de estar de um agora. Gente, olha a cidade que eu tenho aqui em cima. Que isso, meu Deus. Eita, nois. Mano, você vem dos dois lados. Que isso. É, Hugo, você vai ter uma ciência massa. Incrível como é balanceado. Peguei o Panteão do Settler. Vou pegar o do Batedor, porque tem muita terra pra explorar nesse mapa. Agora eu fiquei com dúvida se eu fundo ali onde tá meu scout, ou eu fundo na geotérmica ali. Aí eu não sei. Opa, olha o que tá aqui entre a gente. Arábia, hein, o Metal. Sério? Nossa. Eita. Manda o scout pra lá. Eita. Desconta de ontem. Desconta de ontem dos sanduíços. Então eu não tô tão safe assim, hein. Não, essa montanha agora sim é boa pra você. Porque ali é um painel de um... É um negócio de um painel pra passar. Tem que ver o que tem ali em proximal da Tundra. Mano, tem... Agora que eu vi que tem geotermal em cima também, na Tundra. Você tá doido. Mas não tem um batedor dele aqui, né? Oi, Otis. Valeu por seguir. H-S-W-K-I. Valeu por seguir também? Putz. Soltando que a Colômbia vê, velho. É... Honestamente... Tá, eu vou pegar... Coisa ali pra pegar a Ureca só. Estado-estado aqui. Mar. Fazer outro batedor. É... Monumento, depois Settler. Cadê minhas cartas? Nossa, minha cultura tá muito baixa. De irrigação... Vou precisar de... Tinha que mudar uma cidade bem ali, ó. Na verdade... Eu prefiro Brunswick. Apesar de que eu ganho em grande geral, né? Mas... Será que eu já não fundo aqui? Se eu fundar aqui... Aproveito melhor esse espaço. Não, mas aqui tem painéis melhores. Acho que a Arab vai tentar ir defensiva da fé. Eu vou tentar denar isso. Boa. Fazer o projeto aí. E apura. Hugo, se você puder farmar a experiência nos seus batedores, é muito bom. Se os batedores nível 3, eles ganham mais 20 de combate. 40 de força. E nível 4... Quando é colina, eu priorizo construir mina, né, ô Senude? Sim. O que é o... Alô, me diria isso. É... É... Hugo, eu tava falando aqui. Eu tava... Mutado. É... Com o Cree, é massa você, tipo, tentar... Agora a Arábia me viu. Mano, a Arábia tá muito... Afunilada aqui. É, eu ia falando. Farma a experiência nos batedores. Esse é o batedor perto ali daquela... Daquela aldeia tribal. Ah. Achei que você nem pegava. É, eu falei... Pô, aah! Você declara e bate. É, declara e bate. Eu vou upar, eu vou upar. Ah, dá o primeiro aí... Eu declaro e prostou. Ih, já saco um zlinger aqui na minha cara. Mano, sei se você destrói ele. Eu acho que o cérebro é o melhor player deles, se tirar isso do jogo. O jogo vai ficar bem difícil pra mim. Claro, no final do turno? Pode ser. Não, se bem que... Ah, sei lá. Você que mandou... É, não. No final, no próximo turno. A não ser que você consiga atacar nesse turno. Não consegue, né? Não, nesse turno não. Mas assim, chega o outro pra perto. Aí no final do próximo turno você declara que eu acho que o outro no... No começo do outro turno, o outro que você chega perto consegue... É, eu vou tentar ele andar primeiro pra ver pra onde que ele vai. Hum. Valeu, coiote, pelo sorvete. Ui, ganhei o outro construtor. Ah, eu não sou. Pode mandar. Vou mandar os cavalos. Eu já tô... Nunca vi utilidade desses cavalos, só em jogo de time, meu amigo. Eu tô dando... Eu tô dando um ford settle nesse cara aqui. Quer dizer, eu tenho que matar esse warrior dele. Tem dois slingers ali em volta do meu... Vou recuar ele, hein? Mano, tá faltando dois pontos de era. Não, não. Bate no slinger. É... É... No final desse turno, você bate no slinger. Daquela guerra, bate no slinger que não tá na floresta. No começo do próximo turno, bate de novo, você vai matar ele. Seu carinha vai, provavelmente, já promover. No começo do próximo turno. Principalmente se você tiver com a carta de... Duplo bagulho. É isso, eu suponho de erva. Ô, Toninho. Eu ganhei não. Eu ganhei não. Ô, Metal, é... Se alguém boostar uma tech pra mim e eu tenho uma missão da cidade-estado, que é boostar ela, eu ganho a missão? Não sei dizer. Acho que não. Porque... Ah, não sei. Não, acho que sim, acho que sim. Porque aparece como boost pra você, tipo... Sim, é. Tipo, boost... Trigger é eureka, né? Aham. Nossa, eu não peguei a reação. Eu acho que eu vou fazer um... Ai. Peraí. Aham. Preciso de um builder, na verdade... Eu sei que já perguntei mais uma vez, mas... Na colina eu faço mina, não faço mekewap, né? A não ser que você tenha muita colina, né? Tipo... No geral, o mekewap... Por exemplo, ali, entre o... Tem um mármore, um cavalo e um gado. E um painel plano no meio dos três. Ali é um lugar bom pra fazer um mekewap. Porque é um painel dois. Sabe? Não tem nada de bom nele. Aí, se você fazer um mekewap, você vai melhorar ele. Bastante. Precisa de um pouquinho de urno no próximo turno, galera. Não, quer dizer... Vou não. Tô muito greed. Ele tem um coluna. Ai, ai. Tadinho. Tem alguém pra baixo da gente, Sinusna. Caramba, mano. Olha, é a... É a Grécia, aquilo ali? O que que é? Aquele branco com azul. É a Grécia. É a Grécia, velho. What? Vocês acharam o Japão? Vocês sabem em qual costa que ele tá? Cara, deve estar muito longe da gente. Preciso comprar um painel pra fazer. Eu acho que eu vou fundar a cidade ali perto do Londres, mas eu tô pensando em fundar sem água, tá ligado? Fazer aqueduto, porque eu tô comendo... Eduardo, valeu pelos cinco sorvetes, ô louco. Muito obrigado. Acho que eu vou fundar mais... Não é falado no movimento da Colômbia, sim, João Ribas. É, ela foi... O bônus mudou no mod pra... Maior visão, em vez de mais movimento, porque o movimento é muito roubado. Podia ter limão no círculo. Tem círculo, né? Pegou o Gold, eu sei o que não. Peguei. Eu preciso de um de Gold, eu posso... Vou pedir um pra vocês aí, mano. Eu pedi... Bom... Acho que a Grécia não me achou ainda, então... Aqui o certo seria... Eu ficava... Ele provavelmente vai querer fazer uma cidade aqui, ó. Acho que eu consigo roubar um Settler da Grécia, ele que ficou descuidando. Só rouba. Eu acho que eu vou levar meu próximo Colômbia agora lá pra cima, pra Geotérmicas, hein. Pra garantir. Esse seu... É... Vou ver se eu acho que eu dei por aí. Batedor seu aí, mano, você consegue encher muito o saco do cérebro. Eu acho que ele vai querer vir pra cá, mas... Fica aqui, esperando. Vê crescer mais, né? Tô com três batedores. Tô com três batedores. Eu faço mais? É... Você, meu... Você acha que você consegue pôr pressão nele? Fazer meu batedor? Não adianta você fazer batedor. Agora pronto. Esse cachorro aqui tá doido. Caraca, ele pegou meu batedor. Carinha na mão. Vou matar um Slinger dele na próxima, eu acho. Eu já tinha comido. Vai garantir a aldeia ali, metal? Peraí, peraí, peraí. Eu vou tentar. Aí, boa. É, boa. Vocês já pegaram o da... Da pedra? Pegaram o quê? Não, o panteão da pedra. Eu tava pensando... Vou pegar o... Ah, não. Tá aqui. Tá aqui ainda. Tu quer ele ou...? É, o foguete. Exatamente. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito podres. Então, vou pegar o do recurso estratégico. Já pra outra direita aqui. Achei um guerreiro de DP de Natunga. Então, calma. Ele tá aí embaixo? É, ele dá pra baixo. Tô muito na dúvida, velho. Não, mas ele deve tá tipo lá no cantão. Ó, eles tão mandando dinheiro pro cérebro, hein. Cérebro tá só comprando trocas. Eu vou fazer a cidade ali onde tá o meu scout. Ele podia tanto me atacar com o... Slinger dele. Se ele for esperto, ele me ataca. E eu promovo. Vamos, vamos. Morde a bait. Não atacou, véi. Começo com o Magnus, né? Cê falou? É. Aí cê pega a promoção da esquerda. Cê tem muita roca... Cê tem duas roca de troca, né? Tem, né? Três termos pra crescer, vai. É, quando cê fundar a cidade, cê já manda roca de troca pra lá. Pra ir pro seu capitão, né? No começo tem que cê vai queirando estrada no seu inferno. Ah lá, o barquinho do Japão. Já passou ali. Eu não fui nessa cidade na costa, nem a pau. Eu tenho uma cidade na costa, vou ter que proteger, hein. Ai, vai ser cabuloso. Cê posiciona dois barcos aí, eu acho. Senão ele leva rapidinho. Ok, cê tem uns dez turnos pra fazer barco aí. Até chegar. Ah, carruagem do... Eu já te pego em roda, né? É. Eu vou ter duas cidades de marítimas, eu vou ter que fazer marítimas. Taca, taca, taca. Vamo aí, Mico. Faça seu trabalho. Espande ali que é safe. Faz builder. Espera, eu posso tomar miscinais. Será que é um guerreiro? Ele compra um guerreiro e aí nega, né? Fazer o seguinte... Precisava de dinheiro, precisava de... Monumento, coisa básica. Faltam sete turnos. Obrigado. A melhor forma de defender de barco é com barco. Tem que tratar a puta, né? Mais sem, mais sem. Mas é esse aí. Um barco dentro, usar aqui, eu não gosto. Nesse começo de jogo. Não, nem dentro, tipo... Coloca o barco na porta da cidade, pra... Só que o foda aqui é Japão, mano. Cê vai ter que bloquear. Tipo assim... Tipo assim... Ó, ele não pode sair da costa. Só que o foda aqui é Japão, mano. Pensa assim... Cê tem que pôr os barcos no posicionamento. Que vai ter... Dois barcos seu e um deles nessa costa, entendeu? Entendi. Entendi. A costa é a parte clara, né? Da água... Isso. Eu acho que nesse peixe aí, cê consegue fazer isso. Cê coloca um no peixe e um em cima... Não, eu vou fazer mais... Aí ele não passa. Não, tia. Cê coloca no peixe e a... Noroeste do peixe, é isso mesmo. Fazer mais settler. Sei lá, aí cê vê. Aqui. Fazer um ou aqui. Aqui eu vou fazer um guerreiro. Depois faz monumentos. Aqui eu vou fazer um constructor depois settler. Eita, agora que eu vi... Nossa. Uh! Que medo. Acampamento. Esse acampamento sem ninguém tem como filhar? Vocês já comentaram isso, mas eu nunca vi fazer. O acampamento? Quando cê vai pra... É, tem como filhar. Tem como eu entrar aqui, cê tá vendo? Do Egito? Sim, sim. Se filha aí, ele tem a ponto de grande general. Vai entrar lá, não tem defesa. Vai entrar lá, não tem defesa. Não, pô. Ele bate, ele não pegou. Foi, foi. Ele é fraquinho. Norte. Depois que você terminar sua jogada aí, dá uma forcinha aqui. Só saber se o fundo aqui na próxima, ou o fundo no talho da esquerda. Tô pensando em fazer aqui, por mais que esteja mais perto da Tundra. Se você funda aí, compra o V e depois você tem as pedras que vai crescer. Seu maior problema é decidir antes que você vai fazer esse campos aí, mano. Eu tô meio atrasado nos distritos, então eu tinha que fazer um... Não tem problema. Por que eles são de grande geral? Ninguém, né? Boa. Eu tô rodando projeto, eu pego um aí, vai pegar o... Caraca, a terra desse cara é insana, mano. A terra do Egito aí, cheia desse cacau. Seu notinho, você consegue pegar essa festa? Porque eu acho que ele vai... Assim, você vai se protegendo. Alguém tem coisa pra guardar cavalo? Tem o que? Guardar cavalo. Ai, eu consigo, eu não tô ganhando nada de cavalo. Só, né? O problema é que eu só tenho pra onde expandir marítimo, cara. Eu vou ter que fazer marítimo. Mano, expande pra aquela tundra lá, do lado da Arábia. Tá pra cima, mano. Eu não sei se eu ruxo Arábia ou se eu ruxo a Grécia. Faz acampamento e mata a Arábia, algão. Você acha que a gente é... Sanduíche Arábia? Eu quero generar um doceço e sanduíche... Sanduíche Arábia, cara, eu acho. Não sei se você fazer mais cidades aí. Eu vou ter que me proteger marítimamente aqui. Não, você faz dois barcos e faz o que eu falei pra... Aí você tá protegendo. Assim, acho... Obrigado, Ana. ц arguments... Tudo da direita, né? No Magnus. Tudo da esquerda. Tudo da esquerda, né? Tudo da esquerda. Metal, você não tá rodando general, não? Não preciso. É, mas seria... Bem, o Egito já fez... Eu já ganho. Não precisa, ele ganha. Ah, é? Se o Hugo pegar, entendeu? Aí, acabou. Ele não consegue blindar, que vai ser dois generais nele. Estava dando projeto, eu vou pegar esse primeiro que... É pra eu ir mais agora, então, general, né? É, acho que você pega, mano. Minha opinião. Vou parar o sailing, então. Tchau. 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 Eita, eu passo de gol, Gilberto. Engraçado que quando eu to colocando pra criar o comercial hub, não tá aparecendo o rio, quanto positivo dele. É porque ele não tem rio. Ah, isso aqui não é considerado rio, isso aqui é um lago, putz. Gente, eu tenho pensado nisso também, que no meu jogo de Mario eu sofri com isso. Só que só acho que eu tava de Mario. O comercial hub nesse mapa é ruim, porque não tem rio. Eu vou parar de crescer então. Já vou começar a fazer militar aqui então, metal. Eu já promo... Ah não, não vale a pena promover o Magnus agora né. Vou botar o Mokusha. Ih, ó o Japão aqui hein. Ó, o cérebro começou a pro campamento. Onde ele colocou ali? Vai lá pilhar, pisa em cima lá, velho. Você consegue conhecer o... Não vai matar os dois guerreiros? É... Ah, tem um arqueiro lá também, melhor não. Hum... Pode fazer o seguinte... Bom, se você mover com os dois... Tem bônus de defesa. Mas... Cidade aqui embaixo. Agora na cidade aqui... Mais ou menos. Preciso fazer cavalo daqui a pouco. Cada que compra para ver com os dois... Vamos lá. Não, estamos com os dois para uma terra organização. Mas por que as pessoas não apaisam? À ser você? Nossa... Agora sim trazcioção com os dois materiais daziação. Será para несar a energia em pragaia um monte? Agora sim não, precisa Rachin. Ele consegue tomar a cidade com esse barquinho? Consegue Mais dois stuns ele pega acho Se você colocar um guerreiro lá dentro você não perde não É verdade Então vou colocar um guerreiro lá A astrologia foi ruim viu Eu vou colocar um guerreiro Estás bem aqui ó Me manda mais cavalos A gente tem 5 cavalos Se você não me manda mais Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Acho que dá pra gente fazer uma pressãozinha em damascos ali hein Do da Arabia Ele tá comprando um monte de arqueiro Quer que eu garanta aqui, o grande general? Em dois turnos eu pego Pode garantir, com certeza Se a gente pegar mais um Sobra um pro Egito, só Que talvez pegue Mais um, velho Mais um Não, a greve já tá cheio de arqueiro, hein Você não conseguiu fazer os barcos? Tem que comprar um Agora um radio vai cair Onde foi o batedor dele? Não sei, vamos voltar Eu tava revendo aqui Minha estratégia aqui, tá com muita pressão de lealdade Eu poderia fundar uma cidade ali Pra garantir uma cidade pra frente E aí focar o resto só aqui na Na Arábia Na cidade lá e defender E o resto aqui é cavalo pra Arábia Eu vou fundar uma cidade aqui, ó Que eu pego Do Saara Deve estar de pingala Ou era de ouro Ou os dois Ele terminou o acampamento O Egito fez Fez projeto Eles vão negar da Arábia Eu vou ficar um pouco pra trás Em ciência, provavelmente Porque eu não tenho lugar muito bom pra campus E eu tô full Tem uma montanha aqui Que eu tenho que dar a volta Pro certo É, mas compensação Quando você fundar lá A Grécia tá indo bem grito Ela tá em São Carlos O Plito O Plito não é difícil de atacar não O Plito é fácil de atacar Eu vi que você botou o Saara em Fez Mas eu acho que eu vou pegar Fez Fiz missão Ah tá Não, deixa pra gente Eu pego ela não Ah, você quer matar ela? Eu queria matar Vai dar uma ruim Ah, é boa pra você, né Ao mesmo tempo Isso que é foda Mas em jogo de time é foda Adietinho Porque tipo Os caras vão só pilhar pra Mas Fez não funciona em você mesmo? É, sim Ah, então eu vou matar, sim Ah, mas o que aconteceu? Minha cidade aqui recuperou vida Mas travou O Iron travou o jogo, eu acho Tô vindo para aqui, né Como que eu podia trazer esse cara Não, mas melhor vai pra lá Mandei o Valeu Valeu Valeta Eita Eita Eu acho que eu não ataquei Cara, agora eu não lembro se eu ataquei o barco do Não atacou Não, eu ataquei Ai, ai, ai Caralho Aí é foda Mano, eu vou botar um substituto pra mim, velho Isso chegou que vai terminar tarde demais Eu falei pro Fernando ficar de boa Mas acho que ele tá com a mulher Vou ver lá no servidor Snow, você tá por aí na live? Vem se o Snow tá aqui na live O Fernando tá, cara O Fernando tá o que? Tá online no Discord Ah, sim, mas é porque ele O negócio é que ele É, a mulher dele falou Que não sei o que, não sei o que Ontem ele já ficou tarde Bom, tamo aí de volta O pessoal de lá do time Eles não tem substituto E eles falaram que se o Iron cair de novo Eles concedem Vamos ver o que dá Vou botar mais partidos que eu multipliquei no YouTube Sim, Zedek Eu não postei nos últimos dias Porque eu tava sem internet em casa Eu tava sem poder enviar vídeos E entrar e publicar E agendar os vídeos que eu já tinha enviado Ahm, tá Colono, vem pra cá Aqui eu vou fazer cavalo Depois do governo plaza Aqui cavalo, settler Settler eu posso tirar, eu acho Posso Quer dizer, eu provavelmente vou precisar de outro settler Alguém tem recurso de luxo aí? Repetido? Não Então é preciso Está de construtor Aí hein Vamos ver o que será Olha essa absurda visão desse cavalo Se não, eu vou pedir os cavalos de volta Você já mandou para o tular Alguém tem cavalo aí sobrando? Eu tenho, pode pedir Nossa, acho que ele pega na próxima a minha cidade Ah não, pera, eu pedi para o Toninho Foi mal Toninho, se você quiser cancelar aí Eu vou cancelar porque eu preciso É, eu até achei estranho Tenta bater, bate no barco dele É, começo do turno Troca a visão estratégica Então, troca a visão estratégica e tenta você bater no barco dele antes Ele bater no estado É, se você está atacando primeiro, eu acho que ele não pega não Eu acho que ele não pega de jeito nenhum, gente 60 de vida cidade É, mas eu acho que ele não atacou ainda não Não, ele não atacou Eu tenho o grande general E aí o grande general, hein É, eu acho que ele não consegue Ele não consegue Hugo, aceito ou acordei por favor? Aceitei É festa fazendo um campo boa E agora, o barco dele eu ataco ou eu deixo bater? Calma, é... Se você atacar, você morre Nossa, velho É, você tem que atacar Sim, você ataca Mesmo o barco morrendo Você tem que estar de pé de vida Senão a cidade morre Eu posso ocupar o barco Não, 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 ataca Tenho certeza que se ele melhorar o barco vai cair Aí a cidade vai cair Nossa, velho Tipo, se ele... Ele tinha que atacar para o barco do cara ficar com um fiapo de vida ou então morrer Os meus... Então, você tem que defender a outra cidade, senão vai acontecer a mesma coisa Sim, mais um turno vai vir um barquinho aqui, meu A outra eu não morro, não Você tinha que ter feito essa cidade aí, um painel para cima, no mel Essa cidade que você fez costeiro Já tinha água É, é verdade Ele deu o D na ele Aí gente, vamos torcer para que faça que consiga terminar esse campus É, metal tá precisando de dinheiro aí, vou te fazer um pedido Quando puder Sim Você vai comprar o que? Barco É, um construtor ali para outra cidade para melhorar a produção A produção dela tá baixíssima Beleza, mandei Lembrando que você é o banco e eu vou precisar de ouro Assim, eu não vou precisar de ouro, mas eu vou precisar de manutenção, saca? Eu não vou poder mandar muito ouro, não Eu tô ganhando oito por turno só Por causa dos cavalos Fecha, você que vai pegar, né, o Tony Vou Tô botando os mininões ali Ah, peguei a Reina em vez da Liang, velho Putz, Grilo A mesma coisa gravada na História É o dízimo da sua religião Que isso, cara É, o Plita aqui tá esperando Ele tá na defesa, o Plita serve pra defender, galera Aê, meu velho O Grande General, ele dá bônus pro meu... Não Não? Tô Scout, não Sabe o que que seria massa se esse o Planta pudisse? Eu não tô precisando de nenhum atropo ali Você precisa de espadachim A unidade de taça Diego, Mano Biel, valeu por seguir, hein Só tem deserto não, velho Tem o Olho do Saara, é uma cidade ponte Vou chegar com um monte de coisa aqui Agra ele pra ir pra... Ele só vai lá Aqui tem uma cidade que tem um painel 1-3 1-1 Agora aqui vai ser uma cidade melhor Mas vai ser minha segunda cidade Ixi, a gente vai destruir a Arábia rapidinho Uoucha, Arábia, Gabriel Acho que ele percebeu o metal Porque é só uma cidade... Não tem ouro pra comprar as coisas aqui Mas não importa Cidade não vai ser tão... É... Pensa numa pessoa grid Ou de campos na lata Ah... Eu também Entendi Mano, você não matou o Egito não? Ele tem general, não tem Tá com general ou... Tô com general Tô com general Tá bom Não, ele também Ele também tá Não, não tá não O Egito tá de general O Hugo, Arábia Egito? Não O Egito pegou general, gente A Arábia não pegou A Arábia pegou general, gente Tem como vocês olhar A verdade Ele negou pra Arábia Eita porra Eu vou pra cima do Egito Eu vou pegar a cidade aqui Eu vou pra cima dele Eita fast Pegar já Vamos ver meus cavalos Tudo pra cima aqui O problema é que a cidade dele É bem defendida Assim, pelo... A quantidade de... Floresta Eu não adoro A cidade de Gold, velho Tá negado de estilo não Onde é que eu vou começar a construir os... Os... Comércio daqui Se eu for pra cima dela Acho que ela morre com esses cavalos Depois de ter uma peça Primeira fase do campeonato JVQ é o último jogo da primeira... Primeiro... Primeiro grupo Essa é minha auto-commerce também Que vai eventualmente Completar Ele começou a pegar ferro agora Ele não tem nenhuma tropa clássica ainda Ele não tem cavalos também Mas é só eles mandarem Mas é só eles mandarem Beleza, fundo da cidade A maior parte da força militar deles são... É... Aqui consegue passar Porque ele tá defendendo do meu scout O que ele não tem que fazer Cinco de movimento Dois, quatro, cinco Teria que chegar por cima aqui, ó Ficar aqui pra ver o que que tem por cima Aqui eu quero a Liang Marama Se eu ataco Esse barco do Japão Com um barco meu No final do turno E aí no turno seguinte Eu ataco com os dois Eu mato, né? Peraí que eu vou ver Peraí que eu vou ver Ah, lembrando, galera Vamos pra serviço civil Mata Eu faria o seguinte Com essa galé sua Eu moveria ela pro lado Primeira coisa Move ela pro lado Pra bloquear o movimento dessa galé E se garante Que ela morre Tá ligado? A galé é de cima Que é mais fácil É, já foi Era não atacar Era mover, entendeu? Que aí ele Você bloqueava o movimento Mas beleza, foi O Hugo Peraí, deixa eu ver Move o seu batedor, Hugo Ali pra frente Pra ver um pouco pra baixo Da capital dele Sabe? Tipo Ali Não Da capital Pra cima Ali Ali na floresta Eu consigo Ou na pedreira Na pedra Sobe em cima Dessa colina aí Em cima Já tá Já veio alguma coisa Tem um guerreiro lá Tem um guerreiro lá Bom, eu vou fazer 3 galéias E vou começar a fazer uns cavalos Pra mandar pra lá Pra te ajudar Pode você mover as unidades suas Pra cima Na direção de cérebro Já vai fazer o que eu quero O que eu quero É que ele ache Que a gente vai atacar Pela direita Em cérebro Em damasso lá Entendi Tô fazendo cavalaria leve agora Você quer que eu fique mais pra pedra ali Pra venda básicos É isso? Ou mais pra baixo? Pode ir pra damasso Pode tipo assim Fica onde você tá Aquele guerreiro que a gente falou lá Deixa onde você tá Cuidado pra você não perder essa grande geral Mas ali é colina não Fica ali Tá bom É só pra ver Só pra dar visão Ai 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 Tem outro significado? Tem Eu não lembro qual é o significado Tem outro significado Era a zona industrial boa aqui né, mas aqui eu preciso de comércio. Acho que hoje eu te fiz morada. Ei É, o Egito fez muralha Mova os seus batedores Ah não, deixa eles aí Perto da massa Mano do céu Paca o meu coração aqui agora Tô bem comendo uma pizza aqui Aí chega um batedor do lado do meu Do meu colono Eu tenho que parar de comer Senão eu perder o colono Eu tenho que parar de comer Eu tenho que parar de comer Eu tenho que parar de comer Caraca O Arabiat não cresceu mais até agora De ferro Não tem Eu comecei a fazer agora Pera aí, rapidinho Pode pedir pra mim Pede pra mim Aceita rapidinho aí Vai com seus scouts na pila de jogo É o bom Pra tirar a atenção dele Fazer isso na próxima Ele tá tentando levantar muralha em todas as cidades Hum, o Egito pegou nesse tempo É aí, pode Ah, só Só acho que o Japão tá muito longe Vai demorar pra mim Um barco mais forte Tem nada melhorado também no dele Tem nada pra pilhar, né Cortar esse cavalo Hugo Eu vou passar o cientista Quando você for pegar ele Você me avisa Que o próximo é hipate Eu acho Beleza O próximo não é pra Grécia, não? Não, é pra quem ficar primeiro Entendi Eu tenho um deslote nela também Porque eu compro com fé Se for o turno dela Aham Dá demais ferro, Toninho Você puder mandar uns 15 aí pra mim Por favor Eu vou te mandar também Mas eu tô fazendo Beleza Dê Eu não entendi mano Primeira estágio da Arábia já caiu É isso O que é aquilo? E é por isso Que o oplita não serve de nada Nossa quase Acho que foi um de vida Ele está te puxando aí É mas eu já De mais dois de ferro Alguém mais Ah eu não vou bater em muralha Ó a fortuna eu tenho Eu matei muito arqueiro dele Só que ele fez um Se não está corto Ah espera Eu tenho um civil em O metal Opa boa Mandei Mandei Tá vendo? Sim Agora sim Vou esperar Agora eu vou ter que Um Vamos ao das É Acabou Essa é a Essa é a B A B B A A A B B B A B B A B A B A B eles podem atacar da máscara desculpa metal o que você disse? você pode atacar da máscara eu acho que ué porque que não atacou minha cavalaria? faltou movimento estranho pior que tinha a opção de atacar eu acho a grécia já recuou poxa chateado viu a cidade de senud senud fundou ieroslava agora? ah não vai fundar vou fazer mais coluna na verdade um desses construtores vem pegar essa banana acabou de cavalo a gente pode descer isso tá parecendo mais cidade pô e pior que eu vou pegar a arma vai monumento eu também ah deveria buffar mais o hoplita não ele já tem buff ele tem buff de você coloca vários um do lado do outro mas fazer um assim aleatório não faz nada deixa eu atacar primeiro oi? deixa eu atacar primeiro da máscara ah da máscara beleza beleza eu vou atacar primeiro os palachinhos dele tira seu batedor ali ai fez um nada mas é um problema é muito problema pego esse grande cientista preciso de dois cavalos eu pego esse grande cientista pode pedir o cavalo pode pedir pra mim também que eu to cheiro oi ele fez besteira ah porra o Tony tem 50 de reprisos o o Hugo ele ta com um settler e um swordsman lá em cima em cima do acampamento dele vai lá pegar ai você ta vendo a minha visão né porra eu pensando assim ah só eu Tony tem visão tem que avisar porra oi Sinut eu pego a oi os grandes cientista o Euclid pega 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 agora valeu peguei Vati boa sai uma catapulta aqui dois túneles Eu posso fazer catapulto pra você ter ideia, não pesquisei ainda a tech, mano, agressa muito fácil. Anda com teu batedor lá pra ver pra onde que ele foi com o espadachinho e o colono. Não, filho, cara. É o contrário. Como é que é? Como é que é? O espadachinho e o colono lá em cima andaram. O espadachinho desceu. O colono deve ter ido pra esquerda. Não, o colono voltou pra dentro da cidade. Ah, dentro da cidade. Vamos bater nessa muralha aí com os cavaleiros mesmo? Eita, peraí que eu preciso tirar um cavaleiro. Porra que ele tá de besteiro, né? Aí... Ele não tem nada pra eu pilhar, velho. Esse algodão aí não tá... Esse algodão dá pra... Dá pra pilhar. Tá fé, eu criei o negócio na fazenda. A gente precisa de uma cidade de escada azul, velho. Eu sou suzerano de uma. Ratuza. Eles tão com duas. Alguém poderia focar a outra. Eu queria manter valeta. 10, né? Eu vou precisar de gold pro próximo turno. Vou poupar um espadachinho. Ah, não. O Toninho pegou festa. Pouca fé. É pouca ciência, mas é o que a gente tem. Eita. Só deixei eu descer esse espadachinho. Eu vou poupar um na cidade, eu tenho deficiência da fé. Tá vindo o emissário? Nossa, achei que tava vindo. Agora tá vindo. Eita, foi mal, Senush. Eu só vi o Akward agora. Tipo, é como aceitar no começo do turno? Poupar o espadachinho na cidade no Camadão. Tá vindo. Aceitei. É muito bom. Ele ataca. Eu dou dois passos com a cavalaria. Eu upo e volto exatamente pro mesmo lugar. Cada puto em quatro. Fui. Só desce esse espadachinho pra me ajudar, que eu tô de boa. É, eu tô indo. Eu vou fazer serviço civil no próximo turno, você já tem? Eu fiz com o Hugo. Tá isso, Hugo, você aceitou, né? Aceitou nem quanto tempo? Aceitamos. Meu falta... Quanto tempo, Senush? Cinco turnos. Então eu vou esperar um pouco. Quanto tempo você fala? Eu não sei se eu dou um Forge Settler nesse canal. Eu tô de besteira agora, eu tô começando a ficar antes. Eu tô ocupado dele no chão. Eu tenho que fazer a Settler. Eu tenho que fazer o grande-geral. Ah, tá lá em cima. Traz ele aqui pra baixo. Foca em tomar da máscara primeiro. Caramba, é só com uma cidade É, eu fiz, você moveu os cavalos pra baixo, mas nem precisou Tem valeta, porra, por isso que eu pontei, senão não foi nada É, então, eu pensei, mas quando eu, eu pensei em pegar Mas aí quando eu vi, você já tinha quatro lá Já, foi antes de você perguntar Eu falei, ah, eu nem ia ter coisa Mas valeta também não funciona pra cavalo Valeta? Ah, não, não, tá, é valeta Estou confundindo Estou falando por causa do muralha Ele estava me puxando e eu só comprei o muralha Tá o Egito aí, Tony Ele está vindo pra cima agora Eu acho que vai ter segurado Eu vou pegar O metal mata um de um lado Puxa outro, o outro, que isso Foda é isso, velho Poder da coluna Ele está de besteira agora, mano Preciso muito, eu vou reclar Besteira não, eu vou brincar Vou fazer meu trabalho Faz um sim aí Faz que é chique Mas você finaliza ele Tá bom, mas ficar chique é seis tudo Não, não, mas pega uma cidade de produção boa Faz a construção do distrito de acamparamento Tem a cara Esse besteiro me fodeu, velho Com o seu cavalo aí O... o... já é Merda O que vocês acham da cidade com 53 de produção? Eu tenho serviço para a sua No turno 55 Eu faço tudo em um turno Eu vou abrir Eu vou abrir Não posso roubar a Mithla agora. Se bem que tem alguém do nosso time que já tem 3, né? O Toninho tem 2. Tenta roubar a Geneva, não. Você foca a Geneva. E aí o Toninho vai emitir. Vou puxar esse cara aí, acho que a gente matei, né? Sim. Ah, morri errado. Cara, eu vou tentar... Não, quase. Que cidade miserável que eu vou ter que fundar ali. Lá na puta do pariu, não tem água, velho. Não, nem ninguém. Ah! Vamos lá. Vou fazer aqui um arqueiro, dois turnos. Tô chegando já com a catapulta já, o... Beleza, a minha fica pronta em um turno, aí eu morro pra lá. Beleza. Agora serviu, somente. Uma brilhante pra mim. Somente. Tem um conto que eu te mandei, tem muito tempo, você não recusou nem levou, então não tem como mandar. Escutou? Tchau. 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 Eu vou precisar de gold pra upar, velho, isso aí não dá, pode pedir, pede tudo Esse seu azul tá me bugando, Senusha, com o azul da agressa Tá na mão aí Ataca aquele swordsman ali na esquerda de farsa, já foi É que o ataque não? Não, não, era o Senusha E esse sword na sua frente aí, da sua cavala, eu posso atacar ele na próxima Tipo, na próxima não, faltando algum... Não, não, deixa esse swordman aí, deixa aí, se você atacar ele, você vai se colocar em risco Mandei, Toninho Viu Viu, 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 viu Viu, 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 viu Viu, viu, viu ramasssa Vou fazer mais uma catapulta Que é a gente tomar rapidinho Estou com uma já, vou fazer a segunda Vou ter duas, você tem uma E esse tanto de cavalo Será que se virar aérea e eu ganhar outro general Aí sucesso Você consegue pegar aquele oplito ali Farsalos Consigo Nosso turno Eu espero com a minha catapulta onde ela está ou anda um pouquinho mais pra frente ali na floresta? É... Não pode dar um passo a mais Quer dizer... O colono dele está vendo sua catapulta e tem um besteiro lá naquele distrito No próximo turno Move pra pedra Aí ele não consegue te atacar tão fácil É... 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 Olha... Com duas... Dois sanguinários Infarsalos Mães Foi Dois sanguinários O que é que eu grido? Não consigo sobreviver O que é que eu grido? O que é que eu ataque os meus cavalos, esses espadachinhos? Não, eu só estou upando minhas tropas e tal, se chegar mais perto que aquilo ali, a stade consegue atacar ou aquele equipamento consegue atacar. Beleza. O que é que eu tenho aqui? 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 Eu também topo. Eu tenho mel e Ivory. Honey e Ivory. Eu tenho mel aqui também. Negócio que dois lá tem mel. Então vai de monarquia primeiro, né? Duplicata... Sal? Você não tem sal. Tem sal, você não tem sal. Vocês dois tem sal? Eu tô fechando o templo mais rápido. Eu tô fechando o templo mais rápido, se fizer a realidade diplomática. Diplomática então pro Piro. Incenso... Hora de incenso nessa primeira. Eu sou o único que tem duas cópias de algum recurso ilustre. Beleza. Eu vou colocar um no Senutina só porque eu acho que o jogo não vai até diplomática. É... Tá, dois no Senutina porque é o que sobrou. Tô me divertindo aqui com os besteiros. Xaroboy, valeu por seguir. Tomás, machadando todo mundo aí. Boa. Caraca, minhas cidades são bichos, velho. Acho que esse jogo dura até eu pegar Cossaco aí. Não tem o que ele fazer, eu acho. Eu vou Warlord's Tron pra conseguir manter esse Cossaco. Tô começando a andar com a catapulta macho perto. Então... Não, se mover mais perto ele te bombardei com ela. Tem que ser na hora que a gente mover todo mundo junto. E minha catapulta fica pronta nesse turno. Aí a gente... Aí vai ser acho que um turno ou dois pra mover ela ali pra cima e a gente já move com tudo pra cima. Morreu um monte de gente nossa, mas... Só pedir. Beleza. A quantidade única da Colômbia é o Grande General. Draken valeu pelo irmão. Não? Sim. Ganhamos três. Eu acho melhor você pegar. Acho melhor você pegar. Eu fico com a Micenai. É ó.. Um. Não. Vai. Não vai dar pra mim ou mais ficarчa. Vai parar galera daically que a gente tem. Tá? O louco, ele fez um cavalo Tirou da... Tira seu... Seu grande general ali Move pra cima da colina à direita Que ele vai ter o efeito ainda em todo mundo Suas tropas E seu batedor Você consegue mover pra cima e direita do cavalo? Ah, no milho? Não, à direita da pedra Saca, em cima do cavalo, isso Valeu O Toninho foi mal, só veio agora Oh, eu não falo, não acredito Ehehe Pei pei Cara, tá vindo cheap building, sério Tô fazendo 20 de ouro por torno, Jesus Marangeneva, minha Tá fazendo 20? Como é que é, vinte? Você não quer fazer rota comigo não? Você não consegue ainda? Não consigo, cara Não tá chegando aí Não passou monarquia? Por que que Eu tô com uma carta Não, perde, perde uma carta Porra Agora que eu li Eu pus monarquia aqui A gente perdeu o congresso mesmo? Não, não, perdeu a carta de monarquia Com o Toninho Não é melhor ter a militar com Contigo, metal? Tanto faz, na verdade Se nós quatro tivermos um jogo e Dois pares tiverem militar com dois pares Tá massa Gastei tempo demais O problema é que A gente não tá fazendo rota, né O Toninho Ah, se eu tô Colocar uma cidade Eu posso colocar uma ali Naquele Aquele laguinho ali, né Não dá pra tomar A grécia em um paro dos unidades É, eu acho que não Nem a Arábia, na real Se eu ataca aqui Ele me É, agora vou precisar de um pouquinho de ouro Pra upar umas tropas Pode pedir Não, aguarda aqui um pouquinho É a sua industrial, né Não Construtor Vamos lá. Vamos lá. Pode ir pra cima, né? Ele tá com o colom lá em cima. O... Hugo. Oi. Bora pra cima? Beleza. Olha aqui o meu grande general. Meu grande general também não chega lá não. Não, mas usa o seu grande general pra matar esses swordsman dele. Ah, não tá dando tão bom assim não atacando. Não tá tirando tanto de vida não. Atacando o que? O swordman dele aqui embaixo. Atacar com todos os seus cavalos em dois turnos você mata um swordsman. Aí depois você recua, cura um pouco. A gente tá na vantagem de ter mais cidades, de poder recuar pra curar. Tem grande general também que ele tem também. Mas olha, eu matei um swordsman dele nesse turno. Foi tipo já 20% das tropas dele. Afinal desse eu ataco aquele ali. Ele atacou com 3 dos 4 ataques dele. Ele fundou a passagem lá em cima. Ele fundou a passagem lá em cima. Olha, já foi metade da muralha. Vou atacar o sword aqui no finalzinho. Pode atacar agora. Move aí porque senão sobra tempo. Sua catapulta também move um painel pra frente. Sua boldica, sua grande general, move pra cima na direção do meu cavalo. Daí a catapulta pode mover um passo pra frente na direção do acampamento dele e atacar no próximo turno. Que aí vai influenciar a catapulta também. Beleza. Eu tento fazer o... Nossa, tirou a metade da vida da catapulta. Tudo bem. É um ataque a menos que ele tem nesse turno. Próximo turno você recua essa catapulta. Essa catapulta. Tem que colocar o catapulta. Sua prioridade, hein? Tem que colocar o catapulta. Mais cavalo em cima pra ajudar a tomar. Vai pra cima, vai pra cima. Ele tá vendo que a cidade tá quase morrendo. Próximo turno eu acho que eu tomo. Seu cavalo ali já não tem movimento, pá. Você não quer, tipo, andar com esse teu cavalo pra direita e eu subi... Isso. A catapulta não consegue subir pra ali. Só pro lado esquerdo. Muralha. Tô fazendo muralha aqui, senhoras e senhores. Ah, industrial mais quatro. Você pega isso aqui. Você pode fazer... Vai de celeiro. Trabalha... Vai de celeiro. Vai de celeiro. Vou ficar ali. É a liberdade. Você tem ali, é a liberdade. Ah, eu não. A liberdade. É a liberdade. A liberdade. A liberdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Braceiro? Cavaleiro especial. Esse cara é... Tá, beleza. Recuando no próximo turn. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rota de comércio passando na frente dele. Se ele descer pra pilhar, você mata ele, né? Suicídio dele. Putz, eles estão tomando zanzibar também. Se não zanzibar eu posso focar. Eu tava tentando focar nas duas. Ah, não, pera. Quem me tomou é o Hugo. Porra, Hugo. Quem tá tomando é o Hugo. Quem tá tomando é um dos seis três. Poxa. Quem de nós três tá com menos serviço? Eu tô um pouco certinho. Eu tô de boa. Podem ficar com ela. Minhas dados todas estão com mais um. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, que puxe lento do cara. Tô botando uma tropa em cada praia. Caramba, eu tô chegando aqui com a religião dela. Caramba, mano. Por um ataque. Ah, caramba. Pouquinha vida, velho. Um segundo que eu não ataquei no último turno. Eu ia usar os processos agora. Acho que ele quer dizer... A cidade dele, não o jogo, eu acho. Ah, tá. Ah, não. Eles querem. Eles vão andar. Pelo jeito. Pelo jeito. O que é isso que é? Não, não. Mais uma vez. Toninho de Cockblocker. O que eu faço que é chique, velho? E aí, Deus do céu. Valeu por seguir. Bom, galera. Essa partida foi curta, né? A gente meio que esperava que fosse também isso. Eu queria mais pra usar os cossacos, mas ter acabado cedo eu fico feliz também. É. Não, eu queria ter usado os que é chique. Eu tô com o Intel 6, que é chique, general. Eu queria ter puxado mais ali embaixo, mas o tempo pra manter duas frontes é foda. Falou, galera. Até a próxima fase. Com certeza vai ser mais emocionante. Essa partida foi só pra cumprir tabela, basicamente. Até o próximo, galera. Falou! E aí